O que você tem é um compensado. 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 Aprolou o pior que eu me mandei na minha vida. E se levantaram a daína da minha vida. Para isso que você trouxe aqui essa missão, eu não te pedi. Eu vou te trazer essa missão aqui. Tá? Eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu não me lembro, eu não me lembro. Eu não me lembro, eu me lembro. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Além de nós ec minimum para a parte onde você faz para a grandeza. Isso acontece bem. Isto é o meu tempo. Diz-lhe aça-the, aquece aça-the. Aça-the aça-the aça-the. Aça-the aça-the aça-the. Para aça-the 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 aça-the. Amém. O que é o que é o que é o que é? Amém. 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 Amém.